Partilha Casa é uma iniciativa nacional que tem como propósito fomentar a partilha de casa entre séniores que vivem sozinhos e jovens estudantes universitários que procuram soluções de alojamento acessíveis e seguras. Aceda a partilhacasa.pt, saiba mais sobre esta iniciativa ao longo do site e conheça os programas que já existem em Portugal. No Separador Associações pode descobrir mais sobre as associações de cada região e as suas condições. Para se candidatar, indique se é um sénior disponível para partilhar casa ou se é um jovem estudante universitário que procura um local para morar. Basta preencher o formulário e submeter a sua candidatura. Confirmada a sua candidatura, será posteriormente contactado pela respectiva associação. A associação identifica a compatibilidade entre perfis, disponibilidade de alojamentos e realiza as entrevistas. Identificados os pares ideais, os candidatos conhecem-se pessoalmente e confirmam a partilha de casa. Seguindo as condições estabelecidas pelo programa, assinam os documentos e planeiam a mudança. Ao longo de todo o período de partilha de casa, a associação responsável garante o acompanhamento próximo dos pares, através de contactos regulares. Se pertence a uma associação que deseja fazer parte desta iniciativa nacional, inscreva-se no separador candidatar do programa. Debaixo do mesmo teto, criam-se laços entre gerações. E que quem abre uma porta, abre o coração. Descubra mais em partilhacasa.pt A Associação